Música E a lorun guanulo recensia, fulano maio, tinenri honrua, guanulo recentolo, presidente e comissão executiva BTLEP, Carlos Beloi dos Reis, acompanha o siderator dei BTLEP, gestor de infraestrutura BTLEP, presidente do Conselho Fiscal no Vogal, Conselho de Administração BTLEP, representante-presidente Anas IP, Hamutoko Administrador, posto administrativo Atsabe, Autoridade Local, no participantes da CELUC, lança projeto tanque BPT no pacote fornecimento na instalação prefabricated liner tank e a posto administrativo Atsabe, município de Armera. Líder máximo BTLEP no russo da Autoridade Local Sira e a Base ato apoia BTLEP, rodifai serviço a Nessan, função BTLEP, ma carreba parte técnico, autoridade local na papel, ma caproxima comunidade sira, ato bele resolve questão social sira, nuné labele ia impedimento ba projeto referê. E temor de 48 post-capital, mede que lava a parte dos capitais municípios, incluímos a Tadolín. Por si 48, por agora, consegue promover o desmenoramento de 32 capitais post-capital. Significa se irei de 2.1 e de cidadão, o desmenoramento de 30 barrac e da cidadão, levantamento da Tadolín. Técnico de Serviço Macas para esta aldo, para esta promovente Kineyane. Para Kineyane arremata, e a post-capital será 48 mil, O projeto de larga da Alcon e o balão de inaugura da Alcon, e o projeto de tempo barra que se inaugura na minha, para manejar a capital capital e a remação de vieta-mão-não. A gente não tem mais vieta-mão-não contra dois. Foi a intenção para a liberdade a capital de costos, para que a menos que teniam por as anções além dos deles. Se lá, está se partindo, está rolando todo o quilombolas, não vai até aqui, não vai até aqui, não vai até aqui, não vai até aqui, não vai até aqui. E cada vez está bem marcado. Então está foco por uma costa capital. Segundo, está foco a liberdade capital, do município no TIL. E me acompanha aqui, agora vai ver o desenho detalhado da capital do município Rato, no TIL, que está a remata outono, ali vai o balcão, que é que os pavos possam, no TIL. Balcão Menina e a semana Rua Batuto, o Conselho Ministro aprova a ONU, e está aqui em Doriva Siena para se defender. Aí também dois assistiam os pavos. E o que é que são os pavos? E também não vai ser além, nem é que o governo, o serviço vai ser apoiado. Há o qualito e o controle, como é que dizem, será a ONU, será a parte, será aprova a ONU. E a ONU, será o qualito é a ONU, o capital do município Rato. E é um sistema de município Rato, o Vale, que aslia o bölgaram a ONU, seja a preocupação dos processos de hidroassunismo, e a capital do município Rato de Lute. O município Rato de Lute de Lute, é um sistema de município Rato de Lute. E a capital da ONU, é um sistema de capital de Posto Sereno. Então esse processo é muito importante. Então o que eu não tenho? O que eu tenho recursos e eu tenho que lidar com o racaço de qualidade do sistema, significa que o racaço é um custo ligado ao custo. Então é um fácil de fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então é um negócio que eu tenho que fazer com o custo de saúde, para que eu tenha tratamento de trabalho. Mas quando o capital de Cira de Tó, Belém, nós nos conhecemos, nos acompanhamos. Então, para dar uma colega, nós vamos lá, um tempo de via, nós vamos lá, 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 que o setor se reforçam para a saúde e tem acesso ao saúde do BNB FIET e o posto é sempre uma casa. Então, dessa maneira, o posto é uma casa. Então, a intervenção segura uma coisa que está focos para os municípios. Sim, a municípios, como como a Aileu, Aileu, Suai, Kovale, Maliana, Guilherme, Guilherme, Guilherme e Guilherme, que não podemos acessar as medidas de trabalho. o plano mistério, e não devem ter a região de Pela. O nível de ordem completo é o plano de Pela. E tem uma noção de ADN para ser aprovado, e também vai lançar o processo de aposimento do dezembro de Pela. Então, o primeiro ano, a prova local, não há esse depósito. Se possível, a comunidade de Pela contribui para realizar serviços com qualidade. O problema social será, a mensal, sem prazer, o mal auxílio, a prova local, contribui para estar resolvido. O problema técnico será, e a entrega para o objetivo do resto de NEMA, para a companhia se responsabiliza para se realizar o seu serviço objetivo. Administrador Posto Administrativo Atsabe, Constancio da Silva Ateten, Louripo Atsabe agradece para o oitavo governo constitucional, em Beliú Rússi B Timor-Leste e Empresa Pública. Tamba Tinambara, Comunidade Sira Haleric Babemos, com a presença de BTLEP, conseguiu lançar um projeto para que se facilite a habitante Sira para o acesso sobre BEMOS. E como a presença de BTLEP, realizam as atividades que a comunicação de Atsabeu. E a Maçabeu Branque, tem um dia emagre, tem um dia emagre, porque a presença de Líma, no cito, não tem um dia emagre. E a Batista, emagre, É um processo de desenvolvimento de saúde, né, como não foram. Vemos que a gente tem que fazer. Agora, você vai fazer o processo de desenvolvimento. Então, eu vou fazer o processo de desenvolvimento. Eu vou fazer uma oportunidade de fazer, e o processo de desenvolvimento. O projeto de construção, tanque e distribuição no sistema BEMOS posto administrativo Atsabene se implementa o seu companhia Ter-Sanzun Unipessoal LDA, o total orçamento dolar americano rirão atos tolo-sanulo, atos hot nem nulo-ressem lima, o centavos e tudo nulo-ressem-sia, o duração tempo fulham nem. Além de uma companhia Biamali Unipessoal LDA, se hala o serviço quando a projeto de pacote de fornecimento na instalação pré-fabricada Leinertank, Bairro Posto Administrativo Atsabe, município Ermera, zona Ergina, no Anilaba, o duração tempo fulano, no orçamento que prevê o projeito de R$ 1,255, que se beneficia da comunidade Sira e a aldeia Rua Nulo Ressinghade, suco 5, o total população de Rua Nulo Ressinghade, incluindo se fornece a instituição Sira Hanesang Escola Sede Suku Nua Igreja.